Os brasileiros estão viajando milhares de quilômetros simplesmente para pescar. O mundo fascinante da pesca é o tema do programa desta noite, produzido pela equipe da EPTV, a feriada da Rede Globo. Para mostrar a grande luta entre o homem e o peixe, nossos repórteres viajaram pelo Brasil e pelo mundo, chegaram até o Alasca. No Globo Repórter de hoje e no da próxima semana, você vai ver cenas emocionantes. Vida selvagem no fundo do rio, como os dourados perseguem e comem os peixes menores. Amazônia, na pesca primitiva do Pirarucu, o estranho ritual que liga o homem ao rio. Pantanal, entre jacarés e milhares de pássaros, uma aventura em águas promissoras. Xingu, ariranhas na margem do rio. E a misteriosa pesca da Piraíba. Como bate o coração de um menino ao fisgar o primeiro peixe? Tensão em alto mar. Três horas de briga para o pescador dominar a fúria do Marlin Azul. Amanhece no rio Amazonas. Silenciosas, duas canoas cortam o remanso na margem esquerda do rio. Nelas, olhos e ouvidos atentos não bastam. É preciso conhecer o rio e seus segredos. E ainda contar com a intuição para adivinhar onde o pirarucu vai aparecer para respirar. O primeiro movimento no espelho d'água denuncia o peixe. O arpão é lançado. O golpe, certeiro. Ferido, o peixe luta. Foge para baixo da vegetação. Arrasta e quase afunda a canoa. Tenta tudo para se livrar do arpão. Na flor d'água, mostra a cor que justifica o nome indígena. Pirarucu. Pira, peixe. Urucum, vermelho. Outra canoa vem em socorro. Mais um arpão é lançado. Mas o maior peixe de escamas de água doce do Brasil não se entrega facilmente. A briga dura quase uma hora. O peixe é amarrado e deixado na margem do lago. O que você sente quando o arpão pirarucu desse tamanho? Eu fico muito alegre. Alegre porque eu vou conseguir boia com meus filhos e comer, né? Ainda é dia e é preciso tentar a sorte outra vez. A luta entre o homem e o pré-histórico pirarucu se repete há milhares de anos. Hoje, o arpão substitui a lança do homem primitivo. E foi assim, buscando o alimento na água, que começou uma das mais antigas relações entre o homem e a natureza. A pesca. Hoje, só um pirarucu capturado. E não é pouco. Um peixe com 2 metros e 24 centímetros e 140 quilos não se pega todo dia. Um peixe desse tamanho, dá para alimentar a família do senhor há quanto tempo? É, sendo só para a minha família mesmo e de casa, um mês, né? Menos de um mês. O pessoal lá então come, hein? É, são muitos. Quanto são? Quanto são? Quanto são 10. 10? E tudo só para comer. E mesmo chega um vizinho, né? Chega talvez outra pessoa, que é um pedaço e a gente arranha. Mas para levar o peixe para casa, outro desafio. Sozinho, nenhum pescador, apesar do orgulho, consegue erguer o troféu. Em 2, o peixe finalmente vai para a canoa, que quase afunda outra vez. Iguais a esses pescadores, milhares de ribeirinhos que não aparecem em estatísticas sobrevivem da pesca na bacia amazônica. Gente que se alimenta de peixe e vende o restante para os donos de geleiras. Barcos frigoríficos que transportam o pescado até os mercados de Manaus e Belém, onde está o Ver o Peso. O mais tradicional mercado de peixe do Brasil. Os negócios começam de madrugada. Mercado de peixe é sinônimo de barulho, agitação. E aqui o corre-corre é ainda maior. É peixe para lá, peixe para cá. Uma confusão que congestiona o orto, onde são vendidas toneladas de peixe por dia. Na intersafra, de uma base de 40, 40, 60 toneladas. No auge da safra, nós temos dias de chegar de 200 a 300 toneladas, ou até mais. Assim que o peixe é desembarcado, ele é pesado e vendido aqui mesmo na calçada do Cais do Porto. Aí entra em cena o Homem Formiga. Gente que transporta em caixotes 100, 120 quilos de peixe. Daqui até os caminhões que vêm buscar o pescado. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Você chega a ganhar quanto num dia? 20, 25 o máximo. Cada caixa, 4 reais. É. Vai, 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 vai. Olha a cabeça, olha a cabeça. Sem o peixe aqui para a gente trabalhar, não tem condição de sobreviver. A tradição desse mercado já tem quase quatro séculos. O nome Veru Peso surgiu no tempo do Império. Um fiscal do governo pesava as mercadorias para cobrar impostos. Naquela época, o peixe aqui foi usado como dinheiro. A Fazenda Real pagava o salário dos bispos e dos soldados com tainhas, oriando os pesqueiros reais da Amazônia. O peixe riqueza, o peixe que garantiu a sobrevivência da espécie humana, foi e ainda é símbolo da vida para os cristãos. Esteve presente em dois milagres de Cristo, a multiplicação dos peixes e a pesca milagrosa. Os quatro primeiros apóstolos escolhidos, Pedro, Tiago, André e João, eram pescadores. A própria palavra peixe em grego, quando escrita com caracteres romanos, traz as iniciais da frase, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Por esse significado, o peixe, até mesmo como símbolo, salvou vidas. Se transformou num código secreto, uma senha usada pelos cristãos na época da perseguição dos romanos. Um cristão desenhava uma parte do peixe e outro cristão desenhava uma outra parte. Como os pagãos não conheciam o significado desse simbolismo, então o símbolo e o desenho do peixe significava para eles que eles eram conhecidos e eram membros de uma mesma comunidade. Hoje, o fascínio a cada dia renova a atração que o homem sente pelas águas, pelos peixes. Alimento para uns, sagrado para outros. Mas é justamente o encanto das águas que a cada dia atrai mais e mais pessoas para a pesca. Gente de todas as classes sociais que o rio transforma num só tipo, o pescador. É através da pesca que o homem, no meio da natureza, encontra a própria natureza humana. Quando um pescador lança a isca na água, ele não espera apenas fisgar o peixe, mas também trazer do passado uma das mais antigas emoções. A linha de nylon, como um cordão umbilical, liga o pescador à sua origem e traz à tona o instinto. A luta não é mais de sobrevivência, mas a emoção é a mesma. A paixão pela pesca faz muita gente viajar pelo Brasil. Daqui a pouco, um coração a 160. O que sente um pescador ao fisgar o primeiro peixe? Flagrante no fundo de um rio de águas claras, o dourado persegue os peixes menores. O mal-ciberno empresário de seu Silva e Paulo Maia são dentistas. Mas todos têm uma coisa em comum. Se transformam em pescadores pelo menos duas vezes por ano. E essa transformação começa na reunião para planejar a pescaria. Um dia antes da viagem, com direito a churrasco. De peixe, é claro. O início de uma pescaria é a coisa mais deliciosa que tem. Esquecer os problemas. Começamos a pescar. Deus não desconta da nossa vida o tempo que a gente passa pescando. Ele acrescenta, né? Nesta pescaria embarca também o menino Tiago, de 14 anos. Nunca pescou no Mato Grosso do Sul, mas já sonha como um pescador. Que peixe que você imagina pegar lá? Ah, o dourado, né? O que você quer pegar um dourado? Porque é o mais famoso. Todo mundo fala que é o melhor de pegar. Anzóis, carretilhas, varas, motores. Como eles dizem, é tralha que não acaba mais. Tudo carregado, hora de pôr o pé na estrada. As tralhas no caminhão, na estrada a poeira subir. O objetivo, o Rio Jauru, perto da cidade de Coxim, Mato Grosso do Sul. De Campinas até lá, são 1.300 quilômetros. 15 horas de viagem. Tempo suficiente para se sonhar com os peixes. Rio da Prata. Um lugar onde a água cristalina revela os mistérios da vida no fundo dos rios. Aqui se vê o que leva os pescadores ao Mato Grosso. Cadumes de Curimbatás, que se alimentam na terra do leito dos rios. Piraputangas. Piaus. Mas no fundo, quase sempre intocados, ficam os cachaves. E também o famoso pintado. Feixe de couro e que pode atingir mais de 100 quilos. Esse tem cerca de 25. E com um simples movimento de cauda, mostra a força e se afasta como um torpedo rente ao fundo. No reino da Bacia do Prata, o mais famoso peixe é o dourado. O rei do rio. Ganhou esse título pelo jeito majestoso com que exibe a sua cor. Nada calmamente entre outras espécies, como se observasse os súditos. Até a hora da fome. Daí ele justifica a fama de predador. Escolhe a vítima e ataca. A preferida é a tuvira. Quando dourado avista uma delas, vai à caça. A perseguição dura poucos segundos. E sempre termina com um ataque fulminante e ser feio. Mas o dourado não escolhe só peixe pequeno. Veja esse flagrante. Um turbilhão na água e três dourados ao mesmo tempo atacam uma piraputanga. E nossos pescadores já percorreram metade da viagem. Três Lagoas é um dos acessos ao Pantanal para quem vem das regiões sul e sudeste. Aqui, como se costuma dizer, a gente começa a respirar pescaria. Nossos pescadores vão seguir viagem. Nós vamos dar uma paradinha aqui e conhecer um dos redutos do dourado. Logo na entrada do Mato Grosso do Sul. E o dia amanhece dourado no Rio Paraná. Um convite para um encontro com o rei do rio. Nós vamos acompanhar o pirangueiro caçula. Quarenta anos, pesca dourados desde menino. E até hoje não enjoou de fisgar um. Há um momento do dourado, somente quando fisga, é o melhor que tem. Porque você quer saber o tamanho dele, você quer ver ele. Você quer ver ele pular, porque sempre fisga longe, né? Você quer quando ele vem, você já quer ver saltar ele. E você quer sempre pôr para dentro do barco. Aqui, perto da usina hidrelétrica de Jupiá, caçula vai pescar de rodada. Depois de lançar a isca, é só deixar o barco ir descendo e esperar pelo rei. Um puxão na linha e a fisgada é forte. A vara em Berger. Começa o duelo entre peixe e pescador. Tem que dar umas três fisgadas que é para ver ele pular. Ó, vai pular. Vai. No anzol, o rei do rio mostra que é valente e não pensa em se entregar. Briga até fora d'água. Dá saltos espetaculares na tentativa de escapar. Brigador. Não quer se entregar, não entrega. Você tem que deixar ele cansar para tirar mesmo, senão ele vai embora. Em valentia, em boniteza, o dourado é o rei do rio, sim. O rei do rio, o rei do rio, certeza de briga boa. E nossos pescadores finalmente chegam à cidade de Coxim. Depois de uma noite de descanso, começa a aventura. Subir o rio Coxim rumo ao Jauru. Uma viagem de duas horas de barco. Por trechos perigosos, onde é preciso descer e seguir pela margem. Só os experientes piloteiros atravessam de voadeira, desafiando com habilidade as corredeiras. Seis corredeiras até chegar ao Jauru. Um rio estreito e cheio de pedras. Em alguns pontos tem apenas dez metros de largura. Mas é profundo e por isso, segundo os piloteiros, lugar de peixes grandes. Para registrar a emoção de quem pega o primeiro peixe, o Tiago vai estar usando esse aparelhinho aqui, que marca a frequência cardíaca. O aparelhinho já está instalado aí. Você acha que você vai conseguir pegar o primeiro peixe? Vou. Que peixe você está esperando pegar? Um pacu. O dourado você já esqueceu? Ah, dourado já me falaram que está difícil pegar aqui, então já deixei para trás. Você acha que o seu coração vai bater mais forte na hora que você pegar um peixe? Ah, vai. Você acha que ele vai conseguir pegar o peixe, Pelé? Eu sei que tem mais experiência. Ah, hoje ele consegue sim, com certeza, viu? A emoção do primeiro peixe, você se lembra? Não, não lembro. Eu acho que é a mesma emoção que eu sinto hoje, né? Que cada peixe que eu pego hoje, eu sinto a emoção, parecendo que é o primeiro peixe que eu estou pegando. O coração bate mais forte mesmo? Ah, bate. Tiago recebe as primeiras lições do piloteiro Pelé. Você mantém a vara de pé assim, mais, levantado. Quando estiver beliscando, você deixa normal. Quando você sentir que ele pegou, for puxando, você baixa a mão até aqui embaixo, aí pode puxar com força mesmo, viu? Uhum. E o resto pode deixar que ele faz lá, que ele vai fazer bastante força, certo? Tá bom. Mas os peixes não dão sinal de vida. Hora de aprender mais. Tiago, o peixe está demorando. O principal é você ter bastante calmo agora, paciência, viu? Haja paciência. Nesta época do ano, outubro, os cardumes começam a subir o rio para a reprodução. O que aumenta a chance de se pegar um bom peixe. E o ditado de quem espera sempre alcança, mais uma vez dá certo. Não tá aqui não. Tá muito leve. Ah, tá sim. Nossa Senhora. E o coração do menino chega a 164 por minuto. E só descansa quando o peixe vai para o barco. É muita emoção, né? O pessoal fala, mas a gente não acha que é tanto assim. Só pegando mesmo para sentir. Não tem outro jeito de descrever essa emoção. Opa! Vai dizer que pegou outro? Não. Hum, dessa vez errou. Dessa vez escapou. É, né? A partir de agora, você pretende continuar pescando? Ah, pretendo, né? Depois que a gente experimenta essa emoção, fica difícil parar. Pescar emociona. Mas toda essa alegria está ameaçada. Vários trechos de mata da margem dos rios foram derrubados para formar pastos. Os barrancos caíram e a terra foi se depositando no fundo do rio, que ficou mais raso. Hoje, em alguns trechos do Taquari, qualquer pessoa é capaz de andar pelo meio do rio facilmente. Mas os peixes que precisam de um mínimo de profundidade para subir o rio, não conseguem passar por lugares como esse aqui. E se o rio pode ser comparado a uma veia da natureza, essa está quase entupida. Se alguém não tomar providência pelo assoreamento do rio, daqui a uns dias nós não vamos ter mais isso aí. Nem sei se o filho do Tiago vai encontrar essa beleza para se emocionar igual ele se emocionou. Toda pescaria tem sua história. Será mesmo que todo pescador é um mentiroso? A seguir. Chacarés, pássaros e as águas mais promissoras do Brasil. Hotéis cinco estrelas flutuam sobre os rios do Pantanal. De todos os pesqueiros do Brasil, o mais conhecido é o Pantanal. O paraíso da pesca. Fevereiro a outubro, um batalhão de pescadores busca no rio Paraguai, em baías e afluentes, os peixes considerados nobres. Dourados, pintados, pacus. E de quebra é possível ver de perto animais selvagens que aqui se mostram mais que em qualquer outro lugar do país. Alguns parecem até fazer pose para cinegrafista. 230 mil quilômetros quadrados de vida selvagem. E apesar disso, pescar no Pantanal já não exige tanto esforço assim. Quando se fala em pescaria, muita gente imagina que é uma atividade para pessoas cheias de paciência, para acampar no meio do mato, aguentar calor e sofrer com picadas de insetos. Se você pensa assim também, está enganado. Hoje, o crescente número de pescadores trouxe os hotéis da cidade para o meio do rio, com todo o conforto que se pode desejar. Camarotes com ar-condicionado e geladeira, restaurante e até piscina. Tudo o que um hotel oferece no meio de uma das regiões mais selvagens do país. Partindo de Corumbá, são 42 hotéis flutuantes. O maior deles leva por semana 70 pescadores com toda a mordomia até onde o peixe está. Esse tipo de barco é também chamado de nave-mãe. Assim que amanhece, dezenas de voadeiras são abastecidas com combustível e munição para os pescadores. Iscas vivas. Começa a corrida atrás dos peixes. Uma competição entre homem e natureza, onde o pescador tem que seguir três regras rígidas. Ter licença de pesca amadora. Pescar no máximo 25 quilos e mais um peixe como troféu. E não embarcar peixes abaixo das medidas mínimas estabelecidas pelo Ibama. O pintado, por exemplo, tem que ter 80 centímetros ou mais. O dourado, 55. Peixes abaixo das medidas, tem que ser devolvidos ao rio. Hoje um dos principais fiscais das regras é o piloteiro. Ou guia de pesca. Só em Corumbá são mais de 400. Muitos deles já foram predadores. Que o destino vem transformando em agentes de proteção. Para eles, preservar não significa só cuidar da natureza. O senhor já caçou jacaré? Teve uma época que eu caçei junto com meu pai. Já pescou de rede também? Pesqueiamos de rede também, né? Hoje, se um pescador tentar embarcar um peixe fora da medida estabelecida, o que o senhor faz? A gente não deixa, né? Não deixa porque nós temos que preservar isso aqui. E se acabar o peixe aqui, o nosso emprego também acaba, né? Porque hoje nós vivemos desse serviço que é o turismo, né? A pesca. Se as regras forem sempre respeitadas, o Pantanal vai continuar sendo um paraíso. Um lugar onde o encanto atrai mais e mais encantados. Coisa que se passa de pai para filho. Ou ainda, de avô para neto. Esse privilégio que eu tive de ficar quatro dias ao lado de um neto, num apartamento. E eu queria que todos os netos e todas as avós do Brasil o fizessem. E num lugar como o Pantanal. Onde a riqueza natural, onde a natureza mostra o fenômeno da sua evolução. E aqui nós temos tudo de bom. Quanto você acha que pesa esse peixe aí? Uns dois quilos, dois quilos e meio. Quando você for contar a história dessa pescaria aqui para os seus amigos, esse peixe vai estar pesando quanto? Uns dez quilos e ele pesa. Todo pescador tem fama de mentiroso. É que no rio, às vezes, acontecem coisas que parecem mentiras. Eu, por exemplo, estou pescando aqui num rio que tem tanto peixe, mas tanto peixe, que para pegar um deles não precisa pôr nenhum anzol dentro d'água. Não está acreditando? Dá só uma olhada. O peixe é bravo. Não é fácil. A vara quebrou. Quebrou ali em tudo. Mas que pegou, pegou. Parecia mentira, né? Mas nem sempre é tão fácil pescar. A seguir, dias e noites à espera de um peixe. Nas águas selvagens do Xingu, a longa vigília para chegar ao maior bagre do mundo. Batalha em alto mar. Uma luta de três horas entre um pescador e o Marlin Azul. Varas, carrecilhas e linhas resistentes para peixes com mais de cem quilos. Cintos especiais que ajudam a segurar a vara de pesca na hora da briga. Equipamentos pesados para capturar um desafio. A Piraíba. O maior bagre do mundo. A mãe dos peixes, segundo a lenda indígena. Para encontrar peixes como a Piraíba, só mesmo em rios que ainda estão do jeito que a natureza fez. Como, por exemplo, o rio Xingu, no Mato Grosso. Que nasce aqui, no encontro dos rios 7 de Setembro e Coluene. Oito quilômetros abaixo, começa o Parque Nacional do Xingu. Onde só os índios podem pescar. Por isso, nesse trecho, tudo é preservado. As matas têm todos os bichos. E o rio, todos os peixes. Os bichos daqui, quase sempre, se surpreendem com a nossa presença. Viados. Anhumas. Jacuzzi. Mutum. E até uma família de ariranhas muito curiosas. Mas para pegar a Piraíba, é preciso trabalhar. Primeiro, pescando curvinas, que vão ser usadas como iscas. Um trabalho, antes de tudo, divertido. Com direito até a levar sustos. Iuhuuu! Furioso! Um peixe cachorra. Tem esse nome por causa dos dentes. E não é à toa que assusta. Capturamos curvinas e bigudas e seguimos atrás do desafio. A ordem era acordar com os pássaros. E pescar de sol a sol. Nos três primeiros dias de busca, nossos pescadores fisgam grandes peixes. Cacharas. E outro tipo de bagre que costuma lutar muito com o pescador. A pirarara. Pirarara em... Tupi-Guarani significa... Pira é peixe e arara, peixe-arara, no caso. Pela coloração, cores bastante vivas, né? Eu diria que a pesca é uma das mais atraentes, tendo em vista a força que esse animal tem. Agora, a piraíba é mais difícil de tirar da água do que a pirarara? Ah, sem dúvida. A dificuldade de se pegar a piraíba já era esperada. Os piloteiros do local contam mais histórias onde, quase sempre, quem vence é o peixe. Ela é um peixe esperto. Nós que pegamos, quer levar a vara embora. Leva anzol, se a linha for fraca, arrebenta. Se o pescador é bobealha? Leva o pescador e vara e tudo. Ela é um peixe sem educação mesmo. Já chegou a brigar uma hora e quarenta para a piraríba. E aí, escapulia ela e vai embora ainda. O maior parte das piraíbas escapa ou vai para o barco? Escapa. Mais dois dias de tentativas e nada. O jeito é estender a busca à noite, adentro. No Acheia, segundo os pescadores mais experientes, uma condição ideal para se pescar durante a noite, quando os peixes de couro se movimentam mais no rio para comer. Como o nível de água do Xingu está muito baixo, nós escolhemos um dos locais mais profundos do rio, esse lugar conhecido como Poção, para tentar pegar a piraíba. São cinco para as onze e nós vamos passar o resto da noite, toda madrugada, aqui. Hora de exercitar duas virtudes de pescador. A paciência e a esperança. A hora custa passar e nossa equipe adormece. No final da madrugada, uma piraíba puxa a isca, mas nem deu tempo de fisgar ou filmar. Seis dias de tentativa e a mãe dos peixes se mostrou outra vez mais esperta. Só nos restam fotos de pescadores que tiveram mais sorte. Um incentivo para, quem sabe, voltar aqui numa outra vez. Pescaria. É assim mesmo. As oportunidades surgiram, infelizmente, e não foram aproveitadas. Mas isso faz parte, né, de toda e qualquer pescaria. É, é partirmos para outra, né. Já que o rio não está para peixe, partimos para outra no mar. Estamos em Guarapari, litoral do Espírito Santo. Um lugar onde também existe um outro dourado que salta e briga como o rei do rio. Mas nessas águas, o rei tem outra cor. O Marlin Azul. O maior desafio do pescador esportivo. Aqui, a pesca é de força bruta. Varas super pesadas, com carretilhas que levam 750 metros de linha, são colocadas na borda da lancha, que puxa as riscas artificiais até fisgar o peixe. Daí o pescador tem que ser rápido e se prender na cadeira para o duelo. O primeiro desafio, um Marlin Branco. 20 minutos de luta até ser embarrado. Outro peixe briguento. Um atum por 40 quilos também dá trabalho. Navegamos a cerca de 60 quilômetros da costa. E o primeiro Marlin Azul é fisgado bem cedo. Vai saltar daqui a pouco. Vai saltar! Ângelo Coutinho é um dos mais experientes do país nesse tipo de pesca. Mas o peixe se solta da isca, frustrando o pescador. Continuamos a busca. E o mar é generoso. Minutos depois, outro Marlin ataca a isca e leva quase toda a linha da carretilha. A tensão aumenta. Esse é grande, hein? Vamos ver se é que eu... Apesca aqui, ó! Apesca aqui, ó! Parou, parou! São 10 para o meio-dia. Faz uma hora que o Marlin foi fisgado e a luta continua. O pescador recolhe 10, 20 metros de linha e o peixe leva tudo por água abaixo. Está muito difícil essa luta, hein? Está muito difícil. Quanto de linha que esse Marlin já levou? 400 metros de linha. Essa está quanto no carretilha? Uns 350 metros, mais ou menos. Você acha que vai conseguir tirar esse peixe? Estamos com esperança. Não é peixe pequeno, não, né? Provavelmente não é pequeno. Quanto tempo você acha que vai levar para tirar esse peixe da água? Mais de uma hora. Existe algum outro tipo de peixe que o pescador precisa fazer mais força do que o Marlin? Que eu conheça, não. Aqui nas nossas águas, não. A briga dura duas, três horas. O pescador usa toda a força dos braços, pernas e os músculos das costas para trazer o peixe. O esforço chega a dar cãibras. Só depois de três horas e dez minutos, o peixe é trazido à superfície. Todo o barco comemora. Um último esforço para embarcar o gigante. É um dos peixes mais esportivos e o Marlin azul, cada Marlin tem uma atitude totalmente diferente do rosto. Quase sempre, quando não é bem ferrado, ele ganha. Valeu a pena? Valeu e muito, né? Voltamos a Guarapari. O peixão é pesado, 251 quilos. É, às vezes pescaria frustra, mas nessa virou foto, para não esquecer nunca mais do momento. Final feliz para o pescador e para o peixe. Daqui a pouco. Entre as montanhas de Minas, a pesca do prazer. Eles passam horas para fisgar uma truta, mas ela não morre, volta para o riacho. Se o peixe não vem ao pescador no inverno, o pescador vai à montanha. No sul de Minas, as montanhas escondem riachos e eles arco-íris. Ou melhor, as trutas arco-íris, que proporcionam um pote de emoções para pescador nenhum por defeito. No alto das montanhas se avista o riacho. Tudo muito bonito, mas como chegar até lá embaixo? A aventura começa por estradas de chão muito estreitas. E segue nas trilhas, no sobe e desce dos morros até o fundo do vale. Sobe e morro! Desce e morro! As trutas que nós procuramos entre as montanhas, no sul de Minas, foram trazidas dos Estados Unidos na década de 40, para serem criadas em cativeiro. Há sete anos, cerca de 20 mil delas foram soltas em riachos, de água cristalina e muito fria, como esse aqui, o Airwokka, na região de Itamonte. Hoje, as trutas arco-íris estão atraindo para cá um tipo muito especial de pescador. O que pratica o fly fishing, ou pesca com mosca, considerada uma arte em pescar. A arte na pesca com mosca começa na confecção e escolha das iscas artificiais, que imitam insetos, feitas pelo próprio pescador. O ideal de uma pescaria com truta é a gente chegar no rio e tentar verificar quais insetos que são pertencentes aqui do local, que são característicos, e tentar reproduzir artificialmente aqueles insetos. E o que a isca deve fazer é causar um efeito na água semelhante ao do inseto natural. Perfeito. Tanto em termos de formato, cor e movimento. Na hora de lançar essas iscas, é preciso habilidade e ritmo. O pescador faz a linha dançar. Chicotear no ar. Tudo para colocar a isca no ponto onde está a truta. O que a gente arremessa, na verdade, é a linha. Então, através desses movimentos que a gente faz, sucessivamente, tentando direcionar a linha no ponto onde a gente acha que a truta está, e com um movimento suave, fazendo com que a mosca imite o inseto caindo na água naturalmente, é o segredo. Usamos roupas especiais para descer o ayuruoca atrás das arco-íris. Um exercício de equilíbrio pelas pedras quase sempre escorregadias. Tantas pedras no caminho, foi a água sem parar E de longe de outra terra, arco-íris encontrar Manhã inteira de procura, imenso sinal delas. Seu jazão, conhecedor da região, é nosso guia. Foi ele quem soltou as trutas em 89. E encara, com bom humor, a dificuldade de se encontrar os peixes. As trutas daqui são muito aristas, porque a água é muito limpa. E, além disso, as trutas mineiras já são muito desconfiadas. O exército fica sempre escondido aí embaixo de uma pedra. Embaixo de uma pedra, eles escondiam de tudo. Continuamos a busca motivados pela beleza que cada curva do rio revelava. E aos poucos, nossos pescadores conseguiram fazer as arco-íris saírem da Tóquia. Com a pisada, ela pula, na planta, com as outras cores. Lembra a gente dos amores, da vontade de chorar. Depois de quase o dia todo andando, está aqui a minha primeira truta. Que é uma emoção fantástica e inenarrável. E você vai soltar? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É fundamental que a gente deixe esse peixe vivo. Para que ele se reproduza e que possa continuar dando prazer para a gente na pesca. Aqui é assim. Vale só a aventura e briga com o peixe. Todas as trutas fisgadas voltam para o rio. Num gesto nobre do pescador. Foi assim que o pescador Deu ao peixe seu amor Levou-teu a sua certeza As cores da natureza Nas montanhas, das gerais Lembro-me uma recordação E o rio acorde sozinho Não se sente solidão Arco-íris Coloriu o meu coração No próximo programa você vai acompanhar uma temporada de pesca nas águas geladas do Alasca Pescadores do mundo inteiro em busca do salmão Homens que enfrentam até o perigo dos ursos Flagrados bem de perto pelas nossas câmeras Só para fisgar e depois devolver a água ao peixe dos rios gelados Como as trutas de Minas Pescadores americanos fascinados pelos peixes da Amazônia A indústria do turismo já rende milhões E a velha vara de pescar dá lugar a equipamentos cada vez mais sofisticados No Globo Repórter da semana que vem Obrigado 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 Obrigado